Oi, queridos! O perfume de hoje é o Rose de Provence do ateliê Segal Baruti. A Segal Baruti é uma empresa de nicho brasileira, ele já tem alguns anos de mercado e eu recebi muitos perfumes deles esses dias. Já tinha conversado muito tempo com a Zívia, que é uma das criadoras, a perfumista que cria esses perfumes e ela tinha me falado sobre a qualidade, sobre o modo como ela faz os perfumes e as intensidades. Bom, eu abri por acaso um deles que ela me mandou, estão todos super embrulhadinhos e veio essa rosa maravilhosa. Um perfume com quatro rosas diferenciadas, uma rosa linda, linda, com frankincense de fundo. Se você é como eu, que gosta de perfumes cor de rosa, neste caso é um perfume de rosas, de florais rosas, mas um perfume cor de rosa no típico jeito de ser, só que bloco B, com muita intensidade, é raro a gente encontrar, né? A gente vive mapeando o mercado para ver se encontra perfumes cor de rosa e quando encontra, avisa todo mundo, porque quem gosta de perfume cor de rosa fica doido. Neste caso, este perfume tem um lado levemente talcado de fundo, porque vem do frankincense, o frankincense é o olíbano, uma nota resinosa, um pouco amadeirada, claro, mas que dá esse lado um pouco talcado. Rose de Provence abre com um pouco de framboesa, um pouco de amora, mas não pensem que essas frutas vão deixar esse perfume muito comum, não, porque nenhuma das frutas está aqui para sobrepujar as flores, não. Elas estão aqui para dar brilho para as flores. As flores são as rosas, os quatro tipos de rosas e a magnólia. Tem um pouco de chá, um pouco de cassis e o frankincense para dar muita substantividade e esse calor para a fragrância. Uma delícia que vocês têm de conhecer. O Ateliê Segal Baruti, vocês podem acessar através do Instagram deles ou do site e falar direto com eles para ter acesso a diferentes volumetrias deste perfume. Eu recebi vários perfumes do Ateliê Segal Baruti, abri por coincidência, quer dizer, ele estava embrulhado num papel cor de rosa, então acho que foi aquele meu gostinho especial de começar por ele, né? De gostar de cor de rosa e acertei na fragrância. Por isso eu estou recomendando para vocês uma das primeiras fragrâncias que eu cheirei do Ateliê Segal Baruti e recomendo muito para vocês. Uma fragrância deliciosa, intensa, muitíssimo bem feita, com ingredientes naturais e aos poucos eu vou falar mais para vocês.